Salve, salve galera, beleza? Estou de volta aqui com mais um vídeo de Ark, Mods, Eternal e Prime of Fear E... é... eu conversei com o resto do pessoal aqui, e eles concordaram? Então eu vou fazer uma base aqui separada da base principal, para domar dinos e vocês verem como se doma, né? Para ficar mais interessante, para vocês não pensarem que eu estou só nas costas aqui dos nossos companheiros Porque eles já domaram vários dinos e às vezes a gente não está para acompanhar, então Eu vou tentar aprender as coisas aqui, domar os dinos de modo certinho, para vocês aprenderem junto comigo Vamos aprender junto, beleza ou não, o mindingo? Isso não é um careca, é mais um mindingo, é ou não é o... É isso aí então Para de falar que eu não estou falando Então o que a gente vai precisar é... Para iniciar a base a gente vai precisar de um farmador de metal, né? Vamos precisar de um anquilo também É... então a gente... é... A gente vai ir atrás de um tatu Eternal e um anquilo Eternal, o tatu Farma vários recursos bons Mas antes da gente ir, a gente vai precisar de umas frutinhas, né? Umas frutinhas e... Deixa eu ver aqui Eu tenho a... É... deixa eu ver se eu tenho a... Eu acho que eu não tenho a... como é que é? Deixa eu escrever aqui MFK Farma, olha Que isso aqui, que isso aqui Superior, pá, lá, 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 lá Tá É a... Deixa eu ver, eu acho que é essa aqui É, essa aqui é a Famint Paste Ela baixa a fome dos dígitos Então a gente vai Fazer aqui umas 10 Deixar prontinha já Isso Ah, se bem que eu acho que já tem uns recursos, né? Grrrr Não, não, tudo não Vamos fazer isso aqui só umas... Umas 20 Vamos fazer umas 20 Isso Beleza O que mais a gente tem aqui para fazer? A Mindway que reseta os engramas Os leves dos bichos também Se você quiser arrumar Então é... Essa aqui é a... Gente de peste Quanto mete Essa aqui eu não estou muito ligado O que que é Essa aqui é... É para dar imprint Sentando um bicho É Aliás, eu já vou até fazer umas aqui Já Vou fazer uma... Ah, vamos fazer umas 100 Já Isso aqui é bom Já cresce o filhote mais rapidamente Isso Essa aqui é para... Essa aqui é para matar fome Vamos fazer umas 50 também Beleza E umas importantes aqui Que é a... Tem uma importante aqui Que é para curar a vida dos dinos Que é essa daqui, né? Realink Cadê a Realink? Realink Tá aqui, ó Bom, temos mais 100 Vamos fazer o resto aqui Beleza Nice Tá, agora a gente... Deixa eu ver essa força aqui Se essa aqui é a força E... É, essa aqui Vamos farmar aqui um... Cara... Cara que topa Essa decoração de árvore aqui, ó Elemental Golem Farin Golem Vamos farmar aqui um... Uma frutinha para... Domar os anquilos Isso Coquinha, boa Tá, é... Aqui é a casinha da Marinha Olha só que legal Mano, muito bacana Essa casinha da Marinha aqui, ó Ela tá dormindo Olha aqui, ó Olha aí, ó Ó, tá dormindo aqui A Marinalva Marinalva tá dormindo Vou até tirar uma print aqui Marinalva Não, seu burro Jumento aí, ó Pronto Olha só Cara, que massa Uh, bem decorado aqui, hein Dá pra sentar? Mano, que legal, ó Legal a decoração da Marinha Aqui, ó Aqui Legal mesmo Tá, vamos lá Bora Decoração da Marinha Tá Vamos farmar mais um pouquinho aqui De... Coisa aqui Isso Beleza Tá É... Deixa eu ver aqui Tem alguma Prime Mot Eu já quero deixar uma Prime Mot Reservada Essa aqui Essa aqui é a vermelhinha Eternal Alpha Mot Não Essa aqui também é Eternal Quer ver? É Eternal Tem alguma Prime Alguma Prime Mot Que que é isso aqui? Resolve Eternal DNA Ah, isso aqui que é o Jugbug O Jugbug Cara, eu achei que era um Como é que se diz Um Eu achava que era um Olha Eu achava que era o Escorpião Deixa eu ver se tem alguma Prime Mot Aqui Que eu já casalo com a minha Aqui Pra A gente fazer um filhotinho Beleza A minha é o que? Deixa eu ver Ih, a minha é fêmea Ui A Tchuka Tchuka é fêmea A Tchuka Tchuka é fêmea Uhum Tá Bom, mas Vamos deixar pra lá Olha o que é isso aqui Olha o paleibo aqui Tem mais Cara, estão com uma tatuzada Hein Beleza, bora lá Vamos ver se tem mais alguma frutinha aqui Pra gente farmar Aqui Que a gente Precisa ter frutinhas no inventário Aqui 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 Isso Mas major berries Tá Beleza Deixa eu par aqui Que eu tô com um monte de leves Aqui Vamos botar Aí 20k de vida É Vamos botar aqui um pouco de Fortitude Agora dano Resto tudo em dano bruto Isso Boa Tá legal Beleza É Tá Vamos pegar a nossa mote aqui Deixa eu tirar essa foice da mão Isso Bora lá Eu tô com a tchuca-tchuca Eu nem vi se é a tchuca-tchuca É Fica voando baixo Aí Ô jumentão Daqui a pouco Lá de cara com um bicho Feroz Aí Tá Ali Um aquilo Tá Vamos Procurar aqui Um Tatuzinho E um Doidicos Ô Ferox Vai se catar Agora não é a hora De tu ficar lupando aí Ferox Tá Vamos ver Vamos ver Querido Eu mais preferência Um casalzinho Né Caraca Olha só Encontrei os Indôminos Aqui Sem querer Encontrei os Indôminos Hã Tem um Light Rex Ali Cara Elemental Light Rex Ó Vocês vão se catar Tchau Perti também Vai cair aí Cala a boca Que não fica berrando Vai levar uma Pancada aí Pra te aprender Aladina Tá Cara Deixa eu ver Esse Rex Elemental Aqui Uau Toma Caia 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 Não caiu Ah também Deve ter topo Pra caramba Mas vai cair Aí Já vai cair Já Esse aqui Também já vai cair Já Toma Ó Lá Caiu O Rex Toma Caiu Vamos ver Aqui Ui Ui Vorta E esse Rex Aqui Esse aqui Não é de upar Não Mas se é que leva Topor Leva E temos aqui Outro Ai Nanananan Vamos Vai Fazer Caca Nossa Quase que eu vou ali Fazer caca Temos aqui um Shadow Man Muito doido Cai fora Pronto Shadow Man Pronto Demos mais um Topor Vamos derrubar Esse Carno Aqui Toma O T-Rex Não levou Não acertei o T-Rex Sério Aí eu matei o T-Rex O T-Rex aqui Não aguentou O Pirânico Não Tá Quem mais tem Ah tem um Dentro de saiba Idiota Aqui ó Toma Light dentro de saiba Tá Quem mais temos aqui Tá Esse Rex aqui É domável Velho Isso 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 Tá O que o Rex vai comer Quantas Prime 8 Primes É 10 Primes Tá Tá com a fome baixa Vamos lá Vamos lá Ah mano Eu sempre erro o botão Quando é pra descer Eu abro o inventário Eu sou muito burro Velho Vai Vai Prime 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 Aqui Coloca tudo aí De uma vez Isso Deixa o Rex com menos Já fica com a pokebola Que é mais fácil Isso Garoto Come Que Rex bonito Olha só Que lindo Aí Beleza Boa Vem cá Ah Não era Amote O jumentão Pega a carne De volta Tá Vamos pegar Amote aqui Olha Prime Prime Diplodocus Lindão Temos outro Temos outro Indomes aqui Apex Ah Ticatar Ah Ticatar Tá achando que Aqui não é a mote Comum não Zé Ruela Aqui é a mote Prime Mote Eu estou Dedicando Todo Level Dela Só em Vida Um Celestial Com 92 Milhões De vida Veio Cara Isso não é nada Bom Não é nada Bom Olha a Áurea Que tá Aquele Pegas Olha Esse Indomes Aqui Eu não vou Meter Trita Com ele Não Eu não Sei O que Pode Vim Dele Vamos Cair fora Desse Dragão Idiota Aí Eu acho Que conforme A gente Vai Caraca Meu Vocês Viram Isso Escutaram O barulhão Que o bicho Fez Que isso Aqui Que dragão Lindo Caramba Mountain Dragon É aquele Que a marinha Tem Véio Cadê ele Vai cair na água Não Na água Não Na água Não Não Vai pra água Isso Caia Caia Errei Eu errei Mano Eu vou te derrubar Nossa Isso Que eu nem Tô voando Aí Agora Ele cai Agora Ele cai Caiu 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 Meu Deus Olha Ela Aqui Lá Embaixo Um Dodô Zinho Idiota Vem cá Dodô Zinho Sai Daque Seu bunda Mole Te Manda Olha Isso Cara Olha Se a marinha Tiver Uma Fêmea Se for Fêmea Que a marinha Tem lá Já vai Dar um Casal Pra Ela É Nobre Dezessete Carne Dezessete Carne Nobres Ô Loco Vé Mas Vamos Arriscar Vão Lá Vão Lá Vão Lá Vamos Dar Carne Nobre A ele Vai Desce Carne Nobre Vai Come Isso Bom Garoto Nossa Se for Casal A marinha Vai Adorar Esse Ah Vai Seria Legal Se eu Pudesse Tirar Uma Print Aqui Aqui Pera Para 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 Isso Aqui Aqui Aquela Print Agora Aê Bem Na Hora Uau Que Lindo Cara Que Lindo Vamos Torcer Para Ser Um Que A Marinha Tenha Uma Fêmea Se For Uma Fêmea E Caraca Não Entra Na Pokebola Ferrou Né Não Entra Na Pokebola É Sério Que Não Entra Na Pokebola Menino Poxa Ah Veio que A Marinha Falou Que Não Entra Na Pokebola Mano Agora Que Eu Lembrei Que Não Entra Na Pokebola Não Tem Problema A Gente Faz Isso Aqui A Gente Pega Vem Car Gandão Isso Cara Que Bonito Bonitão Tá Deixa Eu Pegar O Resto Das Coisas Aqui Meu Filhão Isso Tá Bom Tu Não Entra Na Pokebola Mas Com Certeza Tu Entra No Teleport Né Filhão Aí Teleport Vai Aí Ó É aquele Ali É aquele Ali Exagerado Diz que tu é uma Fêmea Ah É um Macho Mano É um Macho Que pena Bom Mas Tá Valendo Beleza Mano Do Céu Eu Tava Procurando Tatu Yanquilo Lá Na Beirada Lá Lá Naquelas Planícies Lá E Dei de cara Com um Grifo Todo Diferentão Sabe Que é um Grifo Todo Diferentão Pois É Um Grifo Que Matou Eu E a Mote Numa Pancada De Dano Mas Isso Não Vai Ficar Assim Eu Vou Vingar Minha Mote Aqui Aqui Tá Ele Vamos Ver Agora Se tu É O Bom Da Boca Gostou 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 Isso é pra te aprender a não Fazer caca Seu idiota Matou a minha morte Cara O Grifo Dificilmente Ele Farma Não E olha Carne Normal Vai Cicatar Ah Não Não Matou A tchuca Tchuca Que ódio Que me deu Agora Que ódio Que ódio Isso aqui é o que É uma morte Normal Cara É uma morte Parece a morte do palibro Pior que nem aparece aqui o corpo né Eu acho que ele farmou o corpo Da minha morte Opa Opa Temos um anquilo aqui Que é Anquilo o que Vamos chegar perto Eternal anquilo Exatamente Eternal anquilo Tá Boa Pausa grifo Isso Aí Oh Oh Não 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 Vou acabar caindo aqui pra baixo Nossa Que tanto Que tanto Que tanto Como é que se diz É Tanto Megalossauro Dormindo aqui O que mais tem É Megalossauro Dormindo aqui Olha que isso aqui Ah O loot Aqui ó Vamos pegar esse loot Meia boca aqui Aquele grifo Lixo Deixou pra noite Nem domado É aquela porcaria Olha o anquilo Ah o anquilo Te liga né Tu vai logo ali Perto do Megatel Sério Vamos ter que matar Esse Megatel Aqui Megatel Não Caramba Ui Nossa Da onde que botou Isso cara Ô louco Bicho doido Véi Ah vamos derrubar Essa corujinha Essa Oh meu Deus Errei o alvo Vem cá Argentavis 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 de que? Elemental Argentavis Vem 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 Toma Agora um anquilo Agora um anquilinho Beleza Pousando Aí Vem cá anquilinho Cadê você que eu não estou vendo Árvore na minha frente Saia Vem cá Boa garoto Aí Muito bom anquilinho Tá ele que é quanto essa Vinte e uma manjobers Deixa eu ver se eu tenho tudo isso Não tem tudo isso não Veio Beijo berries E Ah Não tem coquinho Deixa eu ver se eu tenho coquinho Deixa eu ver se eu tenho coquinho Coquinho já dá Vem Deixa eu escrever aqui E Ah tem 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 Ótimo Melhor ainda Tá Deixa eu ficar aqui numa posição que eu possa descer Na cara do gol Aí Beleza Ele quer um coquinho só né Beleza Ao invés de te dar um só Eu já vou dar vários Pra não Ter problema aqui Vai Ah boa Deu morro Ótimo Um garoto Pronto Já temos o nosso anquilo Agora só precisamos achar Um Um Tatuzinho né Achamos um anquilo Agora precisamos achar um tatuzinho Isso aqui é do palio Nossa aquele macaco me deu um cagaço Do nada Eu tô do nada Eu achei até que era um gole Será que a gente acha um tatuzinho por aqui? Vai que acha né Vai que acha um tatuzinho por aqui Se achar um tatuzinho por aqui vai ser ótimo Vai ser meu Hum Nossa esse aqui Indomito mais podre E é sempre casal né É difícil Eles andam Indomito sozinho É sempre casal Tá Esse é aquilo que eu adomei Ele era um Duzentos É um Trezentos e noventa né Tá Vamos ver Se a gente acha por aqui Pior que essa Essa Morte aqui Ela é bem fraquinha Cara Olha aí Contra o Contra essas misérias Olha Branco Hã? Apex Apex Alpha 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 O que que foi isso? Mano Que foi de metacor aqui Foi um dragão Pra base Vamos pra base Vamos pra base Sai miséria Olha isso Cara Morri Imagina se eu não vou morrer Ah não Nossa Olha a minha vida Olha a minha vida Cara Eu só Eu só não morri Por causa dessa armadura Aqui Que o Una me deu Olha aí Ela é indestrutível Aguento tranco Pra caramba Mas Se não Pô Morreu Ah Morreu a A morte do coisa Nossa Senhora Eu sei lá Que bicho era esse Aqui tem Casal de Anquilo Deixa eu ver aqui Macho Aqui É Aqui Fêmea e macho Vamos fazer um casal aqui Vamos fazer um filhote aqui Chega de palhaçada Ah Tá louco Ah Pera aí Não 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 É de tatu Tatuzinho Deixa eu passar Aqui é Macho E aqui é Fêmea Ótimo Vamos fazer um filhote de De tatuzinho aqui Pra gente ter o nosso próprio filhote Porque Pelo amor de Deus Né velho Nossa cara Que tenso Casalamento Aqui É Comportamento Ativar casalamento Aí Nasceu aqui Eu nem vi Né Eu tava dando uma procurada Ver se achava mais Ver se achava algum Anquilo Ô filhão Dá licença Obrigado Tá Agora você Vem cá Boa O que que tem aqui Vixe Nossa Mano Tá cheio de treco Aqui Então beleza Agora já temos Os nossos Dinos Aqui Vamos botar O nosso O nosso tatuzinho A crescer Vamos dar Aquela Aquela Poçãozinha Pra ele crescer Né Ae MFK Cadê 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 Aqui Ae Cresça E apareça Ae Bom garoto Bom garoto É garoto É garoto Aí Bom garoto Vamos botar Vamos botar Uma selinha Nele Aqui Beleza E agora nós temos O nosso Anquilo Eu queria domar O tatuzinho Mas Eu devia ter domado Aquele que eu achei No começo E viajei Agora só O que eu achei Foi um Fracotão Cadê o Tatu Não É o Nominus Aqui Anquilo Tá aqui O Anquilo Ai Que coisa Mano Aí ó Lá temos O nosso Anquilinho Fabricante Aí Fabricado Nosso Anquilo Forge Aí ó Vamos colocar Aquela selinha Nele E Beleza Aí ó Aí Bom Aí Aí Beleza Temos o nosso Dininhos Aí ó Vamos dar Aquela Print Bem bacana Então Até o próximo Vídeo Pessoal E Tchau Tchau